E aí pessoal, nesse vídeo vamos reagir ao vídeo sobre o Mr. M que o canal Não Adivinho fez. E vamos tentar corrigir algumas inconsistências, digamos assim, nas histórias do Mr. M. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nícolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu passei a minha vida enganando pessoas. É claro que enganando apenas para fins de entretenimento. Isso porque eu sou um ilusionista. Mas tem ilusionistas que mentem mais que outros. O meu amigo, Marcelo do canal Não Adivinho, fez um vídeo sobre o Mr. M. E agora eu vou reagir ao vídeo dele inteiro. Ele é meu amigo, então eu acho que ele não vai me dar strike. Ao contrário da alienígena com o nome de manicure. Mas isso é história para um outro momento. Então vamos lá, vamos reagir aqui e ver o que está certo aqui e o que eu discordo sobre o vídeo. Vamos lá, vamos vendo aí e nós vamos pontuando. O Mr. M foi como ficou conhecido o mágico Val Valentino por aqui em Solo BR. O mágico fez a sua fama surpreendente aqui no Brasil, sendo a principal atração do Fantástico no fim da década de 90. O seu grande trunfo era revelar os segredos das mais diversas mágicas. Algo que praticamente nenhum mágico fazia na época. E isso meio que fazia ele uma espécie de persona non grata entre os companheiros de profissão. Depois do tremendo sucesso, o nosso personagem mascarado, além de revelar a sua identidade, também sofreu diversos perrengues ao longo da vida. Desde processos, perca de fama, ameaças de morte e até mesmo quase morrer por inúmeras vezes. Nesse vídeo você vai relembrar e saber tudo o que aconteceu com o famoso Mr. M. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta. Bom, até você que é um pouquinho mais novo já deve ter ouvido falar no inimigo número 1 dos mágicos, o grande Mr. M. Mr. M. Mr. Marcelo. Vai lembrar que Mr. M é um nome criado pela Rede Globo, no resto do mundo. Ele é Masked Magician e quando veio para o Brasil a Rede Globo usou esse nome Mr. M. Tanto que quando ele foi para outras emissoras, ele teve que mudar o nome. A Record, que depois voltou a exibir, voltou a trazer o Mr. M para o Brasil, teve que usar Mágicos dos Mágicos e aí inventou o nome dele. Aí é bravo. O Mágico Mascarado era a febre no final da década de 90 e começo dos anos 2000, onde o seu quadro no Fantástico chamava a atenção de todo mundo. Simplesmente era uma espécie de lei você parar na frente da TV naquele dia, naquele momento, para poder assistir o qual a ilusão que o Mágico iria desvendar naquele dia. Fora que se você era criança nessa época, é impossível não dizer que você não sentia um pequeno cagaço na hora da abertura do quadro do Mr. A. Por trás daquela máscara que colocava medo em muitas crianças, existia um ilusionista chamado Leonard Montano, mas que usava o nome artístico de Val Valentino. Nascido em Los Angeles no dia 14 de junho de 1956, como já falei, o Leonard, ele ficou muito famoso, principalmente aqui no Brasil. Ele ficou muito famoso depois que virou Mr. M, né? É isso. Por revelar os segredos de outros ilusões. Bem, principalmente no Brasil. Ah, a sua paixão era por Lance Burton. Olha só se não é um cosplay do Lance Burton. Quer ver? Vamos colocar ele aqui. A arte começou desde muito novo. Isso porque logo aos 5 anos de idade, ele já fazia mágicas junto ao seu pai. Daí... Agora vamos colocar ele e o Lance Burton juntos. Olha só a inspiração clara. É, nota-se que a originalidade não era o forte do Mr. M, talvez por isso precisava revelar a mágica dos outros. Vamos lá. Seu amor por isso tudo, com seus 13 anos de idade, ele já trabalhava em festas infantis, se apresentando como mágico. Nos anos 90, ele se mudou para Las Vegas, onde se apresentava em cassinos, aparecendo até mesmo em programas de TV e em videoclipes na época. Mas a sua fama mesmo viria logo depois. O surgimento do Mr. M. Em 1997, o Val Valentino, ele chamou a atenção de executivos da Fox, devido às suas excelentes apresentações lá em Las Vegas. Não, não. Isso é mentira. Isso daí é marketing do Mr. M. Ele não chamou a atenção devido às suas excelentes apresentações em Las Vegas. O próprio Mr. M. fala, inclusive no Danilo Gentili, que a Fox teve a ideia de fazer um programa revelando os segredos dos mágicos. E aí eles foram oferecendo para diversos mágicos, até que acabou a lista e chegou no Mr. M. Então não é... Não, esse cara é tão bom. Esse cara é excelente. Olha a qualidade do show dele. Vamos colocar para ele um especial revelando os segredos mágicos com uma máscara na cara. É sério. E se ele fosse tão bom, teriam feito um especial dele, né? Val Valentino. Por favor, né, Marcelo? O Marcelo compra demais o marketing do Mr. M. Ah, ele falou isso no Interimista Limitada. Então deve ser verdade. Queria fazer esse show sobre revelar mágicos. Eles foram todo o mundo procurando por mágicos. Exatamente. Ele mesmo falou aqui. Não é que ele chamou atenção porque ele era tão bom. É porque mais ninguém queria fazer. Não, entraram em contato com ele e depois de uma extensa negociação, Valentino assinou um contrato com a emissora, prometendo que ele revelaria os segredos por trás daqueles truques clássicos que a gente já tinha visto. Uma curiosidade, quem apresentava esse especial aí é o Mitch Black, não sei se é assim que pronuncia, o querido diretor Skinner do Arquivo X, melhor ser de todos os tempos. Nascia ali então o famoso, a lenda Mr. M. Por um período de dois anos, entre 1997 a 1999, o Valentino se apresentou como Mr. M, o The Mascied Magician, na sua versão original, em quatro especiais da Fox, chamado de Break The Magician's Code, Magic Secret Secrets Finally Revealed. Olha só, hein? Quem diria? Que nome bonito, não? Legal e bonito. E foi nesse show que ele começou a revelar os segredos dos truques da mágica, das mágicas clássicas. O curioso é que lá, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, no final do quarto e último especial, episódio, o Valentino já tinha revelado a sua verdadeira identidade. Não tinha internet? Os membros da comunidade da mágica já terem ideia de quem era ele. Não tinha internet, já tinha mostrado a máscara, já tinha tirado a máscara há muito tempo e no Brasil. Clássicas ali. Então quem acompanhava o Valentino ali nas suas apresentações de Las Vegas já sabia que era ele. O programa do Mascarado também foi transmitido aí no Reino Unido durante o final da década de 90 e ainda é ocasionalmente repetido lá alguns episódios até os dias de hoje. O Val Valentino já estava ganhando muito sucesso por lá e de antemão fazendo alguns inimigos também. Críticas foram feitas aí a Valentino por mágicos, por prejudicar os shows de mágica de outros companheiros da profissão. O Kevin Spencer, um mágico itinerante lá nos Estados Unidos que se apresentava junto com a sua esposa, a Cindy, ele disse que os especiais do Mr. M acabaram forçando com que a dupla perdesse dois de seus maiores truques, porque convenhamos, quando a gente descobre como é feita a mágica, acaba que perdendo um pouquinho aquele encanto da parada. Então dá até para entender um pouquinho da pilha que esses ilusionistas tinham com o Mr. M. E eu fiquei sabendo que colocaram, contrataram alguém para matar você. Os mágicos itinerantes dos Estados Unidos colocaram dinheiro, donaram dinheiro para contratar alguém para matar você. Os mágicos itinerantes doaram dinheiro para contratar alguém. Tem que aguentar. Só que aí os caras colocaram a foto dele de máscara e ninguém achava. Fonte, vozes da minha cabeça. Os mágicos contrataram um matador para me matar. Que mágico. Cadê essa denúncia? Quem é o matador? Foi pego? Foi preso? Não. É, o pessoal adora. O Marcelo compra demais uma marketing do Mr. M. Esse casal chegou até mesmo a processar o Valentino, sendo um dos vários processos judiciais que resultaram ali do programa. Porque foram vários processos ao longo da história. O cara foi perseguido por lá e isso causou um tumulto enorme em sua vida. Mas, no final das contas, valeu a pena. Agora, tinha um lugar, um lugar, meus amigos, onde o seu personagem iria fazer a ainda mais sucesso. Onde? Diz Tereme no Brasil. O Leonard já se destacava dentre os ilusionistas da época, ainda mais com o seu show na Fox. Foi então que um programa de TV muito do espertinho, o fantástico, fantástico aqui da Rede Globo, vendo esse potencial sucesso, resolveu comprar os direitos e lançar um quadro do mágico mascarado. E é claro que a aposta foi certinho. O quadro que contava com os textos de Luiz Petri e a narração da grande lenda, o locutor Cid Moreira, era um enorme sucesso. Como eu disse, era quase que uma lei, uma regra pra todas as famílias brasileiras se juntarem ao redor da TV pra assistir o mágico, odiado por outros colegas de profissão, mas amado pelo grande público. Outra coisa é que a identidade do Mr. M era meio que guardada a sete chaves pela Globo, ninguém sabia. Guardada pela Globo sendo que já foi revelado lá nos Estados Unidos. Ninguém conseguiu ligar pra um americano e perguntar? Primeiro pra manter o mistério de quem era o artista que acabava ferrando com todo mundo da sua própria classe e outra justamente por medo de represálias de outros ilusionistas. Em um dos episódios exibidos em seu quadro, o ilusionista explicou o porquê ele fazia aquilo. Segundo ele, os truques estavam muito batidos e a mágica estava perdendo espaço. Ninguém mais ligava, de certa forma, e o cara meio que estava certo mesmo. Antes dele começar a revelar os truques na televisão, o ilusionismo estava perdendo popularidade. Isso eu quero saber de onde ele tirou. Fonte Arial 12. De onde ele tirou que nessa época a mágica estava perdendo o encanto e a popularidade? Qual o dado que ele usou, que pesquisa que ele fez, com base em quê? Só um exemplo, foi no final dos anos 90. Em 1997 foi o especial 15 anos de mágica de David Copperfield. Enfim, não tem nada, nenhum dado, nenhum indício, nada que mostre que a mágica estava perdendo popularidade e que a solução era fazer um programa revelando os segredos da mágica. Nada. De novo, é só o marketing do Mr. M sendo tratado como se fosse fato. E após mostrar esse passo a passo de como era realizado alguns truques, a mágica acabou ganhando um grande hype gigantesco novamente. A mágica ganhou um hype comercial, talvez, em alguns países quando foi exibido. No Brasil, por exemplo, ganhou um hype quando foi exibido no Brasil. Mas não é nada que mudasse em nível global, histórico, a mágica. O Marcelo não tem obrigação de saber, de entender de mágica. Ele está reproduzindo o que ele ouviu. Em outras palavras, o Mr. M revolucionou a arte da magia. Teu cu! Teu cu! O Mr. M revolucionou a arte... Puta... Pareu... Podemos dizer que, se não fosse ele, talvez o ilusionismo tivesse fadado ao fracasso. Não, nós não podemos dizer isso. Não podemos dizer porque é mentira. É mentira. É uma fake news. Não tem nenhuma evidência. Nada, nem indício. Se não fosse o Mr. M, talvez o ilusionismo tivesse fadado ao fracasso. Eu queria saber de onde ele ou o roteirista dele tirou isso. Queria saber. Porque, bom, o ilusionismo surgiu não sabe quando, mas pelo menos há dois mil anos antes de Cristo. No Egito já tinha ilusionismo, nosso primeiro registro que nós temos. Então ele sobreviveu aí a invenção da escrita, as grandes navegações, a invenção do cinema, as civilizações que surgiram e desapareceram, ao surgimento da internet, a invenção da eletricidade. Mas se não fosse o Mr. M, ele ia ter desaparecido. Ah, meu amor de Deus. Quem leva a sério isso? Sério? Além de, ao meu ver, ele também meio que forçou os artistas a aumentarem a complexidade de seus truques, a evoluírem. Aí ele passa para um trecho do Léo Lins, que o Léo Lins sim entende de mágica, só que o que o Léo Lins fala não reforça, não dá, não chancela o que ele falou. O Léo Lins vai falar sobre uma ótica comercial. O Léo Lins ajudou a atrair muita atenção para a mágica. Divulgou bastante, era um programa com muito ibope. Divulgar sim, os mágicos, fazer show. E esse argumento de que ele revelou números que estavam tanto quanto ultrapassados, até faria algum sentido, até poderia ser verdade, se ele tivesse feito só um especial. No primeiro especial, sim, ele revelou números que eram bem antigos e com métodos bem antigos. Mas ele não fez som, ele fez muitos e muitos outros depois, no qual ele fez questão de revelar os números contemporâneos que eram executados por mágicos famosos do mesmíssimo jeito que os mágicos famosos como David Copperfield, Chris Angel e David Blaine executavam. Chegava a ser quase uma perseguição com esses mágicos. Dá uma olhada aí nos exemplos. Um exemplo emblemático foi quando o Fantástico trouxe os especiais do David Blaine para exibir. E o David Blaine tinha um número muito famoso, muito especial, muito importante, que ele popularizou, que era uma levitação que ele fazia na rua. E aí? O David Blaine fez em um domingo no Fantástico e no outro domingo o Mr. M estava revelando esse mesmo número no domingo legal. O mesmíssimo número. Então não se trata nada de aumentar a complexidade da mágica. Trata-se de ganhar dinheiro, de ganhar fama. Veja, não é só revelar a mágica. É revelar a exata mesma mágica que o mágico que está fazendo sucesso nesse momento está fazendo. Tá? Ética? Nenhuma. Empatia? Nenhuma. Então, sabe, esse papo é bullshit, besteira, mentira. Onde que a mágica evoluiu fazendo isso? Sabe? Não, não é. É fama, dinheiro. Dinheiro esse que depois ele perdeu todo. Aliás, eu perguntei sobre isso para o Mr. M quando estive com ele. Mas quem fez com os dois inscritos, a gente conversou e chegou a uma pergunta, e é uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta honesta. É uma pergunta polêmica. Sim, é uma pergunta honesta. Ok. Então aqui no primeiro especial, ele sempre disse que ele queria revelar os números antigos como realmente o poema. Não só o número, como o número, que é verdade, certo? Mas nos nove, nos especiais consequentes, ele explicou muitos números que eram modernos e números conhecidos. E famosos mágicos, tipo David Superfield, Chris Evans, o número da moda. Como que foi a escolha criativa dos números e o que motivou ele a focar naqueles números? Quase morte de Mr. M. Apesar de toda essa fama que o mágico obteve, ele, como num passe de mágica, também sumiu. Após o fim do contrato com a emissora, o artista simplesmente desapareceu da mídia. Após alguns anos, ele retornou para o Brasil, mais precisamente em 2007, dessa vez com um quadro no programa apresentado por Eliana, na Record. O Mr. M teve uma curta temporada no programa e acabou retornando para os Estados Unidos. Em 2017, ele teve um câncer e nessa ele passou por maus bocados. Além do câncer, ainda dizia estar sem grana para o tratamento. Em paralelo ali, junto com isso. É, ele está com câncer de próstata e precisa de dinheiro, está sem dinheiro. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha com uma parte do tratamento e ele precisa de dinheiro para operar. Porque senão, infelizmente, ele não vai resistir. E esse vídeo do Mr. M falando que tem câncer, ele está rodando no Brasil todo. Mas, graças a Deus, ele conseguiu vencer a doença. Eu sabia que muitas pessoas tinham se curado e eu pensei, bom, se outras pessoas se curaram do câncer, eu também consigo. Então, tive uma mensagem ali que eu recebi de outra dimensão de como eu poderia me curar. E, graças a Deus, ainda estou aqui. Depois de sair dessa curação em 2009, eu já falei sobre essa experiência de quase morte dele no vídeo sobre isso. Segundo o próprio, ele morreu e depois voltou à vida. Parece absurdo, não é? Eu tive uma experiência de quase morte. Eu morri por três minutos e meio. Quebrei o meu tornozelo. Quando eu caí. Eu não sabia, não tinha dor, nada. Foi até então, quando a ambulância me levou para o hospital. Na hora que eu estava morto, eu estava consciente um pouco. Eu ouvia a voz dos meus familiares chorando. A última notícia de Val Valentino Vista foi que em maio deste ano, apesar de ainda morar em Los Angeles, ele estava aqui no Brasil fazendo um tratamento dentário com um doutor renomado na área e que ele estaria em São Paulo negociando um projeto, um documentário aí, numa plataforma de streaming. Você já pensou em uma série sobre essa lenda do mundo das mágicas? O que você acharia? Assistiria? Hoje, ele já está bem mais velho, com seus 66 anos, mas que ainda desfruta de uma boa forma física, apesar de tudo que ele já passou. Bom, vamos para as conclusões, mas antes eu quero falar que os meus cursos de mágica durante a Black Novembro estão com descontos de até 80% aqui na descrição, está o link. Vai lá, você vê todos os cursos, tá? Com descontos de até 80%, mas tem que usar o cupom DESCONTOMÁGICO, não esquece disso. DESCONTOMÁGICO é o cupom para você receber os descontos, beleza? Link na descrição. Bom, mentiras que sempre são associadas à história do Mr. M. Antes, os mágicos estavam ultrapassados, as mágicas eram todas ultrapassadas. Mentira. Já se produzia coisas extremamente avançadas, extremamente incríveis, complexas, antes do Mr. M. Alguns exemplos rápidos para vocês verem. Tudo isso é antes do Mr. M e não evoluiu por causa do Mr. M. Outra mentira. Mr. M ensinou só números ultrapassados e antigos. Mentira. Depois, ele ensinou os mesmíssimos números que eram apresentados pelos mágicos mais famosos do mundo, tá? Justamente para farmar em cima da fama deles, tá? Então, ele não ensinava a mulher serrada, ele queria ensinar como David Copperfield serrava uma pessoa ao meio, tá? Aproveitando a fama deles para crescer ele, certo? E depois chegou a ensinar até mesmo os números de close-up, mas eles são muito mais difíceis de serem ensinados e associados, tá? Então, tem muita mentira em torno do Mr. M e muitas, inclusive, contadas por ele mesmo. Aliás, basta você analisar um pouco ali e você vê que os depoimentos mesmo se contradizem. Ele mesmo falando, muitas vezes, se contradiz, tá? O principal, esse assunto aí de que eu só revelei mágicas antigas, até porque eu mesmo perguntei isso para ele e ele mesmo respondeu sobre isso daí. Beleza? Eu tenho outro vídeo aqui falando mais especificamente sobre o que eu penso eticamente sobre o Mr. M, sobre ensinar mágica na TV ou no YouTube. Eu acho que é legal vocês verem também, tá bom? No mais, continuem seguindo o conselho do E.T. Bilu e busquem conhecimento.